Uma semana sem te ver Faço planos impossíveis pra te ver Mas pra mim são tão reais O que aconteceu Eu poderia escrever mil consejos só pra você Poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você Me diz quando a gente vai se ver Pra eu poder te abraçar e tentar te explicar A falta que você me faz E eu não aguento mais Ficar Ficar Tão longe de você E aí